Pedro, não dá papá Que lindo! Tá dando papá pra titia? Dá de novo, filho Pede de novo Ele vai fazer mais papá agora Que gostoso Muito bem Gostoso Ele vai te dar laranja Laranja agora? É O que você está fazendo? O que é? O que é isso? Está pronto? Estou com fome Está fazendo papá de laranja Vai lá, filho Dá papá pra ela Pede, Lidia Pede, Lidia Pede, Lidia, papá Muito bem Muito bem Muito bom Gostoso Música E aí O que é? E aí E aí